Saber que eu errei, mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, eu fiquei sem entender, né? Então, esse período que eu fiquei sem falar, sem pronunciar, foi um período que eu tirei pra eu também pensar. É claro que na emoção dos fatos, meu primeiro pensamento foi negar. Então, como eu falo com meus amigos, né? Eu coleciono camisas, eu troco camisas, que seja de seleção, que seja de basquete. E essa camisa eu acabei recebendo e acabei usando. Então, como eu falei, eu errei, peço desculpas, mas foi um ato que eu não pensei tanto assim, não sabia que ia acontecer tudo isso. Eu nunca iria usar uma camisa pra poder desrespeitar o Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, né? Você usar várias camisas. Então, é pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais. Já sabe quem foi ou é algo que você não quer falar, assim, dessa pessoa que tirou a foto? Cara, eu acho que pessoas maldosas que agem assim, eu acho que não vale a pena tocar nesse assunto, né? Na verdade, o que eu fiz foi orar muito pra ele, pra que essa maldade saia do coração dele. Porque a gente estava em uma resenha de amigos, a pessoa ficou aqui em casa cerca de 20 minutos, 30 minutos. Não era algo grande, não era algo que eu precisaria tomar tanto cuidado assim, né? Então, é óbvio que eu fiquei muito triste, é óbvio que eu externei isso pra pessoa, mas eu prefiro perdoá-los pra você. De que você, agora a persona não grata, com a comissão técnica, tem fundamento isso? Eu acho que muitas pessoas que não gostam de mim, e eu sei que são várias, se aproveitaram desse momento que vazou essa foto. Eu sei que eu poderia ter feito isso antes também, ter pedido desculpas, como eu estou fazendo aqui agora. Mas, como eu falei, foi um choque muito grande, foi algo que aconteceu dentro da minha casa. E se tem uma coisa que eu dou valor, é a minha casa. É um ambiente totalmente restrito, que só vem pessoas que eu confio, e acabou acontecendo isso. Durante aquele dia, eu fiquei incrédulo, então depois fui descansar, fui dormir. Eu não sou muito de ver rede social, eu não sou muito de ver internet. E no outro dia, a diretoria tomou conta de tudo, me ouviu, foi muito sincera comigo. E também eu pedi pra não treinar, porque estava sem cabeça naquele momento, porque realmente foi algo que me machucou. E só hoje eu falei com o professor Tite, só hoje eu pedi desculpa aos jogadores. Cara, a reação que eles tiveram foi a melhor possível. Era isso que eu esperava deles, na verdade. Eu acho que esse ato de botar a camisa, vários jogadores devem fazer na casa deles, em algo relaxado, ali antes de dormir, bota um short de que você ganhe de outro time. Então eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi o meu erro, mas na minha cabeça é a vida que segue. Você conversou numa boa com os jogadores, esse retorno te dá uma tranquilidade também? É claro, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste e foi por isso que eu precisei desse tempo. Eu acho que, por mais que realmente a minha cabeça é muito boa, eu gosto de desafios, gosto de momentos ruins. ruins, esse foi bem pesado pra mim, porque você acaba, mesmo não vendo, você acaba vendo coisas que não são verdades, né? Eu acho que não é uma foto que vai apagar o meu sentimento, e o meu sentimento é muito mais por atitudes do que com palavras. Todo mundo sabe o meu amor, o meu respeito, a minha vontade de ficar no Flamengo, de jogar aqui, até quando eu consegui. E os jogadores também veem isso, a torcida também, eu acho, que crê nisso. Então, como eu falei, errei, peço desculpas, e o que eu posso fazer é não fazer mais e poder evoluir como pessoa e como jogador. Foi pífio, foi pífio, Gabigol, Gabriel Barbosa. Tudo que ele fez essa semana foi pífio. Aparece com uma camisa do Corinthians numa reunião em sua casa com funcionários do Flamengo, que ele tentou, de certa forma, até agradar, retribuir, porque foram atenciosos com ele, quando cumpriu uma suspensão, uma suspensão que totalmente é necessária, porque teria se negado a fazer o exame antidoping da maneira correta, só fez depois, enfim, aquela história que todo mundo conhece. Aí aparece com uma camisa do Corinthians. É fotografado, a camisa vaza. Está formada a confusão. Mas por que ele faz essa coisa toda? Manda beijo para Dorival Júnior, depois de perder um jogo decisivo, dá declarações num podcast, flertando com o Corinthians, aparece com a camisa do Corinthians, arruma essa punição aí, por conta desse desentendimento com a equipe antidopagem. São tantas confusões, para que isso tudo? Vai perdendo a idolatria e vai ficando de lado, vai ficando para trás. Mas hoje a torcida do Flamengo, que maciçamente o apoiava, parece que está mudando de lado e perdendo a paciência com o Gabriel Barbosa. O meu Corinthians não é o Santos e não é o Flamengo para mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Exatamente. Já tinha renovado o contrato dele mais dois anos, vai. Dois anos. E aí, com o Tite que está lá, com as garrafas de cerveja que é tudo virado, com o negócio aqui que está virado, ele com a camisa do jogador. Meu irmão, o Gabigol, eu não tenho informação nenhuma e nem sei se a Marília tem. Não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho. Obrigado.